Música Pela mesma fé no Senhor Vamos estender Música Vê nos céus andará Toda a terra moverá As nações acumulam Jeová Andará Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Os escolhidos a juntarão Velhos e crianças ali estarão Adeptos satânicos Adeptos satânicos Fugirão Jeová Andará Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus E o poder e a glória para sempre Amém E consagrou-me para a sua missão Por termos este privilégio De estarmos aqui Para transmitirmos através desse púlpito radiofônico E também televisivo A sua palavra A palavra que salva Neste domingo santo O domingo da ressurreição De Cristo Jesus de Nazaré Por isso queria convidar-vos Amados todos que me ouvem E que me assistem neste momento Para podermos em primeiro lugar Abrirmos as nossas bíblias No livro de Josué O capítulo 7 O versículo 4 Até o versículo 15 Que vai ser o nosso texto principal Que irá orientar-nos Só depois disto Passaremos Antes do desenvolvimento Da nossa homilia de hoje Fazermos ainda A animação dos nossos espíritos Através do hino que vamos extrair No hinário Biemst em português Número 60 Vamos à leitura bíblica Como sabem Sempre aquilo que é O nosso estilo A nossa forma de ser Quando queremos transmitir A palavra de Deus Primeiro perguntamos E queremos que todos Tenham as suas bíblias Em suas mãos Lá nas casas Então Para que possam acompanhar A leitura bíblica Que agora vai orientar Esta palavra Deus Neste dia Da ressurreição De Cristo de Nazaré Conforme já fiz referência No princípio Vamos à leitura Assim Subiram lá do povo Alguns Três mil homens Os quais Fugiram Diante dos homens De Ai E os homens De Ai Feriram deles Alguns Trinta e seis E seguiram-nos Desde a porta Até Sebarim E feriram-nos Na descida O coração Do povo Se derreteu E se tornou Como água Então Josué Rasgou Os seus vestidos E se prostrou Em terra Sobre o seu rosto Perante a arca Do Senhor Até a tarde Ele E os anciãos De Israel E deitaram Pô Sobre as suas Cabeças E disse Josué Ah Senhor Jeová Por que Com efeito Fizeste passar A este povo Jordão Para Nos darem Nas mãos Dos amoreus Para nos fazer Poderem perecer Oxalá Nos contentarmos Com Ficarmos Além do Jordão Ah Senhor Que direi Pois Israel Virou as costas Diante dos seus inimigos Ouvindo isto Ouvindo isto E até E até tomaram E até tomaram Do anátema E também Furtaram E também Mentiram E até Debaixo Da sua bagagem O puseram E pelo que Os filhos De Israel Não puderam Subsistir Perante Os seus inimigos Viraram as costas Diante dos seus inimigos Porquanto Estão Amaldiçoados Não serei Mais Convosco Se não Desarregardes O anátema Do meio De vós Levanta-te Santifica-te Santifica o povo E diz Santifica-vos Para amanhã Porque assim Diz o Senhor O Deus De Israel Anátema Há No meio De ti Israel Diante dos seus inimigos Não poderás Susterte Até que Tires O anátema Do meio De vós Amanhã Pois Os chegareis Segundo As vossas tribos E será Que a tribo Que o Senhor Tomar Se chegará Segundo as famílias E a família Que o Senhor Tomar Se chegará Por casas E a casa Que o Senhor Tomar Se chegará Homem Por homem E será Que aquele Que for Tomado Com anátema Será queimado A fogo Ele E tudo Quanto tiver Por quanto Transgrediu O conserto Do Senhor E fez Uma loucura Em Israel Depois Dessa leitura Convido-vos Antes Cantarmos Este hino Para aquecermos Nossos espíritos E depois Disto Então Passaremos Para o desenvolvimento Do nosso sermão O sermão Deste dia Quero Pedir-vos Para Acompanharmos O sermão Do dia Deste domingo De ressurreição Jesus Cristo Ressuscitou Dos mortos E trouxe Para todos A esperança De viver Uma vida Nova Dada Pelo Espírito Queridos É este dia De ressurreição Que Deus Pai Pede-nos Para refletirmos Sobre a nossa Miséria Crônica Que já dura Séculos E gerações Estamos a viver Tempo De difícil Imaginação Se Cristo Ressuscitou Dos mortos A África Precisa Ressuscitar Agora mesmo Aleluia Tanta coisa Que só se lia Na Bíblia Ou se ouvia Em histórias Então Ou digo Estão acontecendo No nosso tempo Os atuais Acontecimentos Desafiam A liderança Mundial E sobretudo A africana De todas as esferas Políticas Religiosas E outras Mas Principalmente As lideranças Políticas Por terem Suas mãos Os instrumentos De decisão De persuasão E não só Hoje vamos Conversar Sobre uma antiga História Do povo Hebreu Na sua longa E penosa Marcha Para a liberdade E felicidade E seja Deus Pai Gracioso Para que possamos Trazer Aos dias De hoje Esta história E aos nossos Filhos E filhas E o povo De Deus O entendimento Para que Dela tirem Ilações Para a vida Por isso O nosso tema De hoje Que Deus Pai quer que Conversemos É Convicção Líderes Não permitem Que a concessão Enfraqueça A causa Repito Convicção Líderes Não permitem Que a concessão Enfraqueça A causa O que é isso Que estamos a ouvir Nesse título Líderes Não permitem Que a concessão Enfraqueça A causa É isto mesmo Que vamos conversar Hoje Quando somos Muito concedentes Isto é Deixar andar Queridos E todos Que Deus Pai Deu a oportunidade De estar Com o fôlego De vida E atentos Para ouvir As suas palavras Isto é Nestes últimos dias É do conhecimento De todos Que Israel Ao sair Da terra Da servidão No exito Teve que seguir Por caminhos Muitas vezes Sinuosos Cada compromisso Bem feito Era um caminho Andado Para o sucesso Mesmo Em desporto Quando uma equipa Acaba de sair De uma vitória É por norma Que sempre Encara O próximo jogo Com muita confiança Em obter Uma nova vitória É isso mesmo Que vai acontecer Com Israel Eles Acabavam De obter Uma vitória Uma grande vitória Sem muitos Desgastes Jericó Uma grande cidade Fortemente armada Acabava de cair Em suas mãos Com simples Gritarias Versículo 20 Do capítulo 6 De Josué Certamente Que Este facto Terá enchido De orgulho O coração Do exército De Israel Autoconfiantes Partiram Com uma tropa Não muito numerosa Para a cidade De Ai Sabendo que Aquela cidade Ofereceria Menos resistência Enganaram-se Uma cidade Pequena Com um nome Curtinho Causou Enormes Problemas Ao povo De Israel Espias Enviados Para examinar A vila De Ai Consideraram-na De um alvo Fácil A derrota De Ai Segundo Os espias Não exigiria A participação De todo O exército Disseram Os espias Josué 7 3 Estavam Totalmente Enganados O contingente Enviado Contra Ai Teve de Retroceder Rapidamente Após sofrerem Consideráveis Perdas O que poderia Ter acontecido Vejamos As coisas Estavam Indo Tão Bem Mas Então De repente Algo Aconteceu Após A incrível Vitória Sobre Jericó Um soldado Israel Chamado Acá Resolveu Desobedecer Algumas Diretrizes Claras Referentes Aos Tesouros Conquistados Na guerra Josué Havia Dito Aos Seus Homens E seus Soldados Que Todos Os Despojos Tomados De Jericó Deveriam Ser Considerados Coisas Sagradas Ou Consagradas E Pertencentes Ao tesouro De Deus Acá Desobedeceu As ordens De Josué Tomando Alguns Objetos Valiosos E Escondeu Os Debaixo Da Tenda Da sua Família Desconhecendo O pecado De Acá Josué Enviou Um Pequeno Contingente De soldados Para lutar E tomar A vila De Ai E Os Israelitas Confiantes Acabaram Por sofrer Uma Pesada Derrota Josué Reconheceu Imediatamente Que Alguma Coisa Estava Errada Buscou A face De Deus Para Encontrar Respostas Mais tarde Identificou Por orientação Do altíssimo Acá Como O culpado Versículo 18 Do nosso Texto Principal Numa Numa Expressão De juízo Severo O homem Toda Sua Família O seu Rebanho E as Suas Posses Foram Destruídos Josué 7 Versículo 24 Por esse Temível Ato Josué Determinou-se A seguir A Deus E a Remover As pessoas Que estariam Atrapalhando A obra De Deus A história De Acá Ilustra O princípio De que Líderes Podem Tornar-se Vulneráveis Ao prosseguir Um sucesso Maior O nosso Tema É Convicção Líderes Não permitem Que a Concessão Enfraqueça A causa Meus Amados E amadas Embora Possa Aparecer Por vezes De facto Realmente Difícil Líderes Devem Sem dúvidas Tomar As medidas Correctas Para remover Aqueles Que bloqueiam A benção E a obra De Deus Quando um Membro Da equipa Como a Compromete Um conjunto De valores O efeito Cascata Da ação Dele Poderia Ou pode Prejudicar Muitos Outros Líderes Tementes A Deus Devem Interromper O efeito Cascata Antes Que Se transforme Em um Dilúvio Sabemos Cascata Quando ela Cai lá De cima Começa A descer Como se fossem As escadas Desce aqui Desce ali Desce ali Até concluir Todos Significa dizer Quando um Membro Da nossa Equipa Da nossa Igreja Da nossa Comunidade Nosso governo Está a cometer Eros gravíssimos E nós Toleramos O resultado Todos os outros Seguirão O mesmo Destino O mesmo Estilo Porque sabe Que o primeiro Que assim fez Nada lhe aconteceu Por isso Josué Tomou Medidas Severas Para disciplinar Aquele Atto De Acá Meus Queridos Vamos Contextualizar Este Nosso Texto Que já Lemos Para os Nossos Dias De Cabeças Frias E Corações Quentes Vamos A análise Da situação Que aprendemos E trazê-la A nossa Realidade Prezados Filhos E Filhas De Deus O mundo Onde Vivemos Feliz Ou Infelizmente Cada Dia Que passa Tem deixado O caminho Que nos Foi Mostrado Pelos Nossos Pais Nossos Antepassados E cometendo Gravíssimos Erros Ao longo Da história E sobretudo Após que as Nações Optaram Por criar Sistemas Ditos Democracias Ou então Capitalismos Selvagens Tais Democracias Liberais Ou libertinas Têm se Transformado Ao longo Dos tempos Em expressões De tudo Fazer E tudo Dizer E tudo Legalizar Em nome Das ditas Democracias E liberdades Conforme Gálatas 5.13 Que diz Não devem Aproveitar A liberdade Para poder De facto Realizar As vossas Vontades Carnais É isso Que tem Acontecido Hoje Aproveitam Estas ditas Liberdades Para realizar Tudo Que é De facto Reprovável Perante Deus E perante Os homens De facto Moralmente Saudáveis Os líderes Mundiais Em todas As latitudes Perderam A capacidade De remover Aqueles que Têm Bloqueado As bênçãos E a promessa De Deus Que consiste Em Primeiro Agora Pois Se diligentemente Ouvirdes A minha Voz E guardardes O meu Concerto Então Sereis A minha Propriedade Peculiar Dentre todos Os povos Porque toda A terra É minha Êxodo 19.5 Isto é Deus Havia Dito Que era Necessário Que o seu Povo Que ele próprio Transformou Em um povo Peculiar Um povo Diferente De todos Deveria Proceder De modo Diferente Para que Todos Dias De suas Vidas Pudesse Continuar Estar Com eles E beneficiar Se das Bênçãos Mas era Necessário Que eles Fossem Diligentes Naquilo Que Deus Havia Já Recomendado Meus Amados As pessoas Sobretudo Em África Querem Alcançar Os tronos Não importa Por que Meio Seja Mas Muitas Vezes Não sabem O que É que vão Fazer Com os Mesmos Tronos Quantas Pessoas Do tipo Acá Não Proliferam Em todas As partes Desse mundo E em África Em particular E ninguém Se digna Em tomar As necessárias Medidas A selvagem E egoísta Democracia Que o mundo Ocidental Estabeleceu E exige Que todos Possam Seguir O mesmo Caminho Não é Senão O reino De Satanás E do inferno Onde tudo Se faz Desde que Consiga Obter dinheiro E subornar Aqueles Que exercem A autoridade É esta democracia Que o ocidente Quer que todo mundo Siga Não se pode Admirar Quando o tempo De colheita Chega Para se colher O que tem sido Semeado Vocês Já imaginaram Se Josué Não tivesse A convicção Na ordenança De Deus E deixasse Aquele ladrão Continuar No seio Do seu povo Sabe Meus amados O que É que seria O que iria acontecer Com o povo De Israel Todo o povo Sem dúvidas Iria terminar Todo Israel Terminaria Terminaria Não porque Deus Teria falhado No cumprimento Da sua promessa Quando As democracias Permitem Que os homens Robem Até países Inteiros E vão esconder Em outros países Ditos democráticos Prejudicando O grande Ou a grande maioria Que morre de fome E por doenças Que podiam ser Tratadas Mas por falta De medicamentos Morrem E ninguém Se preocupa E ainda Ajudam a esconder Tais riquezas Roubadas Em seus países Deus Meus amados Não é surdo Nem cego Para não Trazer tudo Quanto havia Prometido Como castigo Conforme Vamos ler Em Levítico Capítulo 26 Versículo 14 Até o versículo 16 Para ouvirmos O que Deus Pai havia Prometido Se de facto As pessoas Que receberam As primeiras Ordenanças Se desviassem Do caminho Vamos A leitura Por ser tão importante Vamos fazer A sua leitura De forma Que possamos Dar a entender O que Deus Havia dito E o que Deveria ser feito No tempo de hoje Para irmos Ao encontro Daquilo que foi A atitude De Josué Versículo 14 Diz Mas se Me não ouvirdes E não fizerdes Todos estes Mandamentos E se rejeitardes Os meus estatutos E a vossa alma Sem fadar Dos meus juízos Não cumprindo Todos os meus Mandamentos Para invalidar O meu conserto Então eu Também Vos farei isto Porém sobre vós Terror A tísica E a febre E a febre Ardente Que consumam Os olhos E atormentam A alma E semeareis De balde A vossa semente E vossos inimigos A comerão Ouvimos bem Qual foi De facto A recomendação De Deus Por isso Acá São incríveis Eles Mesmo vendo Esta mesma desgraça A desgraça Dos seus povos Endurecem Os seus corações Como se fosse Diamante Homem como Josué Líder convicto E preocupado Com a desgraça Do seu povo E focado Em sua missão Requer-se Nesta África De hoje Estamos a viver O dia De ressurreição De Jesus Cristo De Nazaré Sabem O porquê É que Aquele homem Jesus Havia aceito Passar Por aquilo A Bíblia Responde-nos Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna São João 3 16 É o amor Que trouxe O filho do homem Morrer na cruz Para a salvação De todos Que creem nele Amados meus Se Deus O Criador Teve amor Da sua criatura Embora caído Ou caída E afastada Da sua graça Ele buscou Este pecador Por meio De uma oferta especial A Páscoa É um momento De reflexão Para todos Que são cristãos E não só Sobre o que É que cada um Está fazendo Para ajudar O próximo Na mesma senda É reprovável Em todos Os títulos Que pessoas Tenham bilhões E bilhões Guardados Ou escondidos Lá longe Ou dentro De um contentor E assistir Impávidos E serenos O sofrimento Dos seus Concidadãos Não somente São a imagem E semelhança De Deus Mas também São a sua Própria Imagem Neste dia De ressurreição De Jesus Convido A todos A serem Cada vez Mais caridosos Apelo Aqueles Que até Aqui Escondem Altas Somas De dinheiros Fora do continente Com contentores Para que tenham O amor Em vossos Corações Coloquem-se No lugar Daqueles Vossos Semelhantes Que estão A sucumbir Por falta De comida De medicamentos Estão a morrer Por falta De água De energia Do saber Porque Os senhores Levaram o dinheiro Que podia servir Para a construção De escolas Para a colocação Da água potável De energia elétrica De boas habitações Boas estradas Promoção Da agricultura Mecanizada E industrializada Tudo isso falha Porque os senhores Acabaram de levar O dinheiro Daqui para fora Fora esconderem Países Ditos Democráticos Recebem todos os dias Esses bilhões E nada fazem Deixando os países Onde tem partido Dinheiro Em situações Completamente Lastimáveis Tudo em nome De democracia Tudo em nome Da liberdade Tudo em nome Dos direitos Amados Que me ouvem Neste mundo Eu faço Eu faço A todos Uma pergunta Aquele que rouba E aquele que guarda O tesouro roubado Será que são Diferentes? São duas pessoas? Pergunto-te Você que está em casa Será que Quando um rouba E esconde Na casa do outro Mesmo sabendo Que o que estou a esconder É de facto Um tesouro roubado Mas ele esconde Guarda muito bem Será que Estas duas pessoas São diferentes? Sei que não Tanto aquele que rouba Como aquele que guarda Todos são gatunos Por isso Josué Quando executou A pena Contra cá A figura principal Neste nosso texto Ele executou Também Toda a sua família Você sabia Por que Josué Aziu assim? Porque Aquela família Foi cúmplice Ao deixar que seu familiar Cavasse um buraco Na tenda deles E guardasse Aqueles tesouros Quando Vi Disse ele Entre despojos Uma capa Babilônica E duzentos ciclos De prata E uma barra De ouro Depois de cinquenta ciclos Cubicei-os E tomei-os E eis que Estão escondidos Na terra No meio Da minha tenda E a prata Por baixo Deles Josué Capítulo 7 Versículo 21 Aqui está Meus amados A razão Que levou Josué A executar A família Do homem Chamado Acá Disse Josué Por que Nos conturbaste? O Senhor Hoje Te conturbará E todo Israel Os apedrejou E depois De apedrejá-los Queimou-os Conforme Josué 7 25 Josué Meus amados Apenas cumpriu Com aquilo Que Deus Havia ordenado Dizendo 20 Versículo 5 É isto É isto Que Josué Executou Para que Todos Temessem E não voltassem A roubar E causassem Mortes Junto Do seu povo E pecar Contra Deus Um líder Que ama O seu povo Não pode Permitir Que alguém Roube Milhares E bilhões E os esconde E o povo Passa mal E os olha Impávidos E sereno Isso acontece No mundo Onde vivemos Acontece Em todas Partes do mundo E sobretudo Em África Onde de facto As pessoas Têm encontrado O lugar De tirar o tesouro E levar para fora Deixando o continente Africano De rastro Sem estradas Sem água potável Sem eletricidade Sem escolas Boas Sem boas Formações E os senhores Andam de barrigas Grandes Com alegria Não temem Nem a Deus Nem amam O seu próximo O apóstolo Paulo Vai ainda mais longe Dizendo Eu na verdade Ainda que ausente No corpo Mas presente No espírito Já determinei Como que estivesse presente Que o tal Que tal praticou Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Juntos Vós E o meu espírito Pelo meu poder Pelo poder De nosso Senhor Jesus Cristo Seja entregue A satanás Para que Seja destruído A carne Para que O espírito Seja salvo No dia do Senhor Digamos Estamos a ler Primeira carta Do apóstolo Paulo Coríntios 5 Versículo 3 Versículo 5 Meus queridos O próprio Novo Testamento Está a dizer Que não convém Deixar um pecador Desse tipo Continuar A estar No meio Do grupo Quando se deixa Um homem Dessa natureza Continuar A viver No meio Do grupo Haverá Aquilo que Já chamei Atrás É feito Cascata Todo mundo Irá seguir Este caminho Todo mundo Vai começar A cometer Os mesmos Pecados Os mesmos Delitos Porque sabe Que nada Vai lhe Acontecer Por isso Paulo Diz É o próprio Paulo Estou a dizer Que aquele Homem Que cometeu Tal pecado Eu Mesmo Estando Ausente Segundo A carne Já determinei Que ele Seja De facto Retirado Significa Dizer Se fosse Morto Para que O seu Espírito Fosse Guardado No dia Do julgamento Seja Entregue A satanás Diz isso Para a destruição Da carne Meus amados Onde estamos Punir Na hora Do ato De indisciplina Ou de roubo Deve ser A forma Mais prática Adequada Para se acabar Com os saques Em massa Em África Voltando Para trás Os países Que ajudam A esconder O tesouro Que é roubado Em África Eles cometem Primeiro O pecado De ajudar E reforçar O ato Dos ladrões Que roubam Em África Para continuar A desgraçar Os seus próprios Povos Segundo Eles Também Ao acobertar O ato Dos ladrões Também Tornam-se Ladrões Terceiro Se são ladrões Que lições De combate Contra a corrupção Querem trazer A África Eu não sei O porquê Que a África Acha que ainda Está em condições De receber lições Daqueles que guardam O tesouro Roubado Será que eles Não têm visto Estes dinheiros Que dia após dia Entram nos seus bancos Estão nos bancos De seus países Meus amados Oiçam-me Hoje Quero trazer Uma outra abordagem Do ser africano Muitos pensam Que ser africano É simplesmente Ter a pigmentação Ou então A cor negra Ou a pele De cor negra Não Eu trago Hoje Uma nova abordagem De que ser africano Meus queridos Ser africano É ter sim Uma alma africana Aquele que pensa E age Como africano Que luta E tudo faz Para o desenvolvimento Do povo africano Este sim É africano Não importa Quem ele é Qual é o tom Da sua pele Este é o africano Se de facto Os nossos africanos Que roubam Tanto dinheiro E levam fora Fosse africanos De facto De alma Não teriam desgraçado Há muitos anos Já atrás O continente africano Para ser um continente De desgraça De homens Que passam dias E dias Não comem nada Não sabem O que vai dar Ao filho À tarde Porque há senhoras Que se dedicaram Já há dezenas de anos A devorar tudo E a esconder Nos continentes Onde já não precisam De facto Desse dinheiro Dos africanos E amanhã Vão lá para pedir Ouve o que vou dizer agora Meus queridos De facto Estes Que fazem isto Que lutam E tudo fazem Para levar o africano Ao desenvolvimento Este sim É o africano Não importa O tom da sua pele Porque Foi bem provado Que mesmo aqueles Que têm o tom Mais escuro São os que mais roubam E levam tudo Para fora do continente Meus amados Os povos africanos Deveriam E devem A partir de agora Ter a atitude De serem donos De seus países Isto é O povo africano O povo africano Deveria E deve ter A partir de agora Donos Dos seus países Não deixar Que os países Sejam donos De alguns indivíduos Mas sejam Eles próprios Os donos Dos seus próprios Países Para tomar As decisões E as medidas Apropriadas Para os seus próprios Países Ouça-me ainda O que eu direi Um pouco mais à frente Quando os líderes Não têm As suas famílias Em África Nos seus países E têm dinheiro Guardado lá fora Os povos Devem Amaldiçoá-los Em unísono Todo o povo Deve sair A maldiçoar Este homem Que não tem aqui Nem mulher Nem filhos Nem nada Todos estão fora E ele anda aqui A trabalhar A devorar o dinheiro O povo Deve sair Em unísono Como um só homem E a maldiçoar Estes líderes Meus queridos A Bíblia diz Quando há Esse tipo De liderança Que não sabe De facto A importância De ser líder Os povos Não os devem Temer Não os tem mais Diz a Sagrada Escritura Sede Africanos Íntegros Lembrai-vos Do Senhor Grande e temível E pelejai Pelos vossos irmãos Vossos filhos Vossas filhas Vossa mulher E vossa casa E o futuro Das vossas gerações Nemeas 4.14 Africanos No dia De ressurreição Apelo-vos A ressuscitarem Da morte Do medo Da subordinação Mental Espiritual Política Econômica E social Enfim De tudo mesmo Ressuscitem Hoje O dia De ressurreição De Cristo Eu também Convido-vos A ressuscitarem De tudo Que eu citei atrás Deus Não é Dos covardes É sim Dos fortes Dos altruístas E corajosos Aqueles que confiam No poder Do soberano Deus E faz o bem Ao próximo Meus amados Josué Havia descoberto A razão Da derrota Do seu exército Isto é Do exército Do seu povo O povo de Israel Daí ele Ele teve que dar Alguns passos Que eu começo A enumerar O primeiro passo Que ele deu Sentou-se Para refletir Segundo Buscou A face De Deus Terceiro Desvendou-lhe O Senhor A razão Da sua derrota Quarto Encontrou O culpado Quinto Tratou o problema Com o culpado Cara a cara Sexto Executou O culpado No sétimo Ele prosperou Será que A África Ainda não descobriu O culpado Desta desgraça Seja O porquê Não Toma medidas Como a de Josué Será que Não sabem Que os europeus Onde têm escondido Os tesouros Roubados em África Costumam zombar De vocês Desperte-se Desse sono Se os africanos Quiserem prosperar Devem arrar No interior Isto é Trabalhar No interior Do continente E darem-se As mãos Entre vós Entre si Porque Eu vos declaro Que o ocidente Nunca vos deixará Prosperar Eles nunca Vos deixarão Seguir Adiante Senão Continuar a pedir O empréstimo O mesmo dinheiro Que vocês têm escondido Lá Voltam depois Para irem pedir Empréstimo Meus amados Eu repito A todos Que me ouvem Hoje Quando Vossos líderes Vocês têm Não tem famílias Aqui Não tem ninguém Vocês estão aqui Para tirar dinheiro Lapidar dinheiros Vocês devem se levantar E amaldiçoar Os vossos líderes Amaldiçoá-los Para que de fato Não sejam mais Dignos De se assentar Nesses tronos Vocês devem ser Donos Dos vossos próprios Países Concluindo Josué Logo descobriu Que algum pecado No seu acampamento Tinha causado A derrota Um dos seus soldados De nome Acá Guardara Para si Alguns dos Objetos Os despós De guerra Apesar de Deus Haverem proibido Isso Aqui está Meus queridos Deus proibiu Mas continua Fazendo isso Eu volto a dizer Não é possível Termos um Moralista Sem moral Não é possível Termos aqui Pessoas que vêm Para emprestar Dinheiros Enquanto que Em contrapartida Guardam bilhões Roubados em África Em seus bancos Como é possível O evangelho de Cristo Veio não Para nos fazer Cegos Mas sim Para nos abrir As vistas Para conhecermos A verdade Para que ela Nos liberte Por isso Usamos a Bíblia Direcionarmos Você que me ouve Que o tempo É de você Acordar do sono Se quiser prosperar E deixar um continente Feliz E você também Ser aceito Amanhã Lá No colo De Abraão Sem isso Meus queridos A África Vai continuar Vai continuar Na mesma Eu repito E começo ainda A continuar Depois de algum tempo De confusão Josué tratou Frente a frente Coaká Executando-o Por ordem Deus Depois de um tempo De confusão Josué Sentou Descobriu o problema E tratou-o Face a face Também Depois de muito tempo De desgraça De África É tempo Dos africanos Sentarem De fato E tomar Alguma decisão Sobre o continente Sobre o destino Que deve dar O continente Ou de facto São africanos Não só de pigmentação Mas sim Africanos De alma Que pensam Agem Movem-se Como africanos Para trabalharem Para um continente De facto Onde pessoas Devem viver Como humanos Josué Não iria Nem podia permitir Concessão Pois do contrário O destino Do seu povo Descarlaria Graças à coragem E às suas convicções No próximo Digo na próxima vez Que Israel Se lançou No ataque Contra Ai A pequena cidade Com nome curto Apresentou Pouca resistência Por que? Porque ele Tratou o problema Como deveria ser Lição Ele Descobriu o problema Com a ajuda De Deus Ele resolveu O problema Pela raiz Ele executou O mandato De Deus Ele fez Prosperar O seu povo E vocês Caros líderes Será que já Fizeram prosperar Para os vossos povos Os líderes africanos Precisam descobrir O problema A razão Da nossa desgraça E fazer prosperar De facto O vosso povo Tragam de volta Todo o dinheiro Que foram esconder No ocidente E façam-no prosperar As universidades Nos vossos países As estradas Que em muitos países Nem mesmo existem Onde saem Não tem estradas E guardam o dinheiro Onde já existem Estradas E lá vão Para passar férias Que vergonha Tenham vergonha E sintam-se culpados Da miséria Do vosso povo Será que não Ouviram Que o vosso irmão O diretor Da OMS Está sendo ameaçado Por se ter pronunciado Contra o plano De trazer aqui Em África A vacina O que vocês fazem O que disseram A África Necessita De uma ressurreição Da sua morte intelectual E apatia mental A África Precisa Uma ressurreição Da sua morte intelectual E apatia mental Oremos juntos E avancemos Meus amados Ouve O nosso Deus Pois estamos Sendo desprezados Caia o seu próprio Sobre a cabeça Deles E faz com que Sejam despojados Numa terra De cativeiro Não lhes encubras A iniquidade Não se risca Diante de ti O pecado Deles Pois Te provocaram A ira Na presença Dos edificadores Na presença Do povo africano Glorioso Deus Esta oração É do povo africano Seja com seu povo E guarda-o Seja com seu povo E guarda-o E guarda-o É lamentável Quando um povo Que vive Em cima das riquezas Mas vive A miséria Nunca mais vista Uma miséria Que não podemos imaginar Com a consciência Sã Não podemos imaginar De facto A miséria Que o povo africano Está voltado Porque O seu tesouro É roubado E escondido lá fora A África Está cheia de dívidas Endividada Mas o dinheiro Que lhes dão Sai de onde? O mesmo Que vão guardar lá E que muitos Morem Deixam lá E perdidos Nos bancos Tornam fundos Que às vezes Voltam à África Como dívida Que tristeza Hoje O dia de ressurreição É o dia também Que eu apelo A vossa ressurreição Convido-vos Depois dessas palavras Para irmos A oração Para que Possamos Em conjunto Eu e vocês Orarmos Ao nosso Deus Para que ele seja Gracioso Para conosco Da mesma forma Como ressuscitou O Cristo dos mortos Que também ressuscita O povo africano Dessa desgraça E miséria crônica Que esteja conosco Nesta oração Você que está lá em casa Glorioso E eterno Deus Pai Elevamos Nossos olhos Para os altos Para neste momento E neste lugar Pedirmos A sua santa Infinita Misericórdia Nesse dia De ressurreição Do Cristo de Nazaré O dia em que Deixou o túmulo vazio Para rogarmos A ti E o Pai Santo Para pedirmos A sua ajuda Para que venha De facto Libertar A mente do africano Desta apatia Que se encontra Ontem no Sadae Nós pedimos a ti Como seus intercessores A favor A favor do seu povo Que sofre E nesses dias Tão maus E tenebrosos Quando a África E sobretudo Também o país Angola Onde está a sede O seu trono Está sendo embatido Com esta pandemia De Covid-19 Glorioso E eterno Pai Nós choramos Todos os dias Como também Chorava Jesus de Nazaré Por causa Da miséria Do seu povo Nós choramos Hoje todos os dias Porque olhamos A direita e a esquerda A frente e atrás Somente a miséria Somente a miséria Somente a miséria Miséria Que começa Das suas mentes Que se manifesta Também Na vida cotidiana Ontem no Sadae É tempo De se levantar Do seu trono Para ajudar O africano A entender De facto Que ele é capaz Uma criação de Deus Que reconhece também Que o continente africano É de facto O Éden Onde se pode Prosperar tudo Ontem no Sadae Até quando Deixareis que Haja homens Como cá Que devoram O tesouro Roubado Roubam o tesouro E escondem Deixando milhares E milhares De pessoas Na desgraça Hospitais Não têm Condições Escolas Não têm Condições Estradas Não têm Condições Nem Água Potável Existe Enquanto Mandamos Que as pessoas Lavem as mãos Todas as horas Com água Potável Esta água Não existe E homens E mulheres Guardam o dinheiro Longe E ficam Em África E aqui mesmo Com corações Duros Como diamantes Tu será que não Se levantarás Para julgar Ontem No Sadai Até quando Será de facto Deus dos pobres Até quando Será Deus Dos órfãos Até quando Será Deus Das viúvas Para de facto Resolver O problema Deles Levanta-te Glorioso Eterno Pai Eu lhe imploro Levanta-te Para julgar A questão Das viúvas Dos pobres Dos órfãos Que muitas vezes Por ser órfãos Por ser viúvas São utilizados Como instrumentos Simples Para realizar Seus propósitos Ontem no Sadai As nações Que continuam Até hoje A se comportar Como se fosse Senhor do mundo A prejudicar Os outros Continentes Os outros Povos Fazendo-lhes Sempre pedintes Estão também Na sua face Nada está No culto Das suas vistas Tino Sadai Hoje mesmo Rogo-lhe E pergunto Outra vez Até quando O Pai Santo Tratará o problema Das viúvas Dos órfãos Dos pobres Até quando Tratará esse problema Levanta-te Dá um coração Novo Ao africano Que até agora Pensa que ser africano É simplesmente Nascer em África E roubar tudo E levar fora Dá um coração novo Para que entenda Que ser africano É trabalhar aqui Cultivar aqui Desenvolver aqui O povo Que também Colocou em África Eu oro Pai Santo Neste dia De ressurreição Eu imploro-lhe Seja misericordioso Seja gracioso Para com seu povo Que sofre É o Zambia 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 Tela madomuna Wako Nkuma Pungu Nkembo Wasadisa Kwa Kwa Suka Mi Akondolo Mfumo Akondolo Sadisi Akondolo Kutoona Okubavovela Antinusadai Tela Mpungu Nkembo Wangadi Ambo Pasivonza Ivana Yai Kuvumina É hora de agir Antinusadai Este coronavírus Não veio só Foi sim do teu agrado E eu como teu servo Enviado o seu Embora lamento as mortes De um lado digo Até que enfim Deus Pai Mostrou que Não somente nos enviou Para proclamarmos A sua mensagem Mas também revelou Um poder E avisando Que atrás Ainda há Outras citações Acontecimentos Terríveis Se o mundo Não se converter É tempo De aqueles Que tem ainda Até agora O poder do mundo Se recordarem Onde caíram Porque se não Se recordarem O poder Vai para o outro lado Antinusadai Faça com que O tempo Se abrevia Para que Os seus escolhidos Não sejam Desimados Glorioso Pai Seja gracioso Pai Santo É um dia De alegria Porque Cristo Resistiu Como estaremos Nós A alegria Enquanto Nós choramos Como nós Estaremos A dar Aleluias Enquanto Choramos Enquanto Nossas mães Nossas irmãs Nossas filhas Continuam Na rua A busca Daquilo Que pode servir Para comprar Um pão Olha só Teu povo Pai Santo Está sendo Agora comprado Conforme Diz Amós Capítulo 8 Versículo 5 Por um par De sandália Por um quilo De arroz Uma barra De sabão Estão sendo Comprados Por nações Que não conhecem Até que Tu ressuscitou Nesse dia Angola Está completamente Agora entregue Nas mãos De outras Que a querem Comprar Com um pouco De arroz Com um pouco De sabão Onde estás Tu Oh Deus Pai Levanta-te Ajuda o pensamento Daqueles Que até agora Estão na iminência Para que saibam Arrar aqui Para que saibam Que tudo Quanto Tenha Provém De ti E deste Continente Africano Que tragam De volta Os bilhões Que roubaram E esconderam Lá longe Por isso Se não o fazer Levanta-te Conforme Disseste Que A espada Iria começar Na sua própria casa Isto é lá Onde levam Os tesouros Começa lá Com a espada Mas não contra Os pobres Que estão a morrer O Pai Santo Não contra os pobres Mas sim Contra aqueles Que estão A cometer O pecado Acá Pagou Ele Com a sua família E não todos Os povos de Israel Que paguem Eles Que praticam Essas iniquidades Que têm legalizado Aquilo que não pode ser legalizado Põe o queimbo Nós choramos Nós clamamos De dia e de noite Nossos joelhos Estão completamente Duros Como pedra Que todos os dias Ajoelhamos Para pedir A sua misericórdia Do povo Com o qual Nos enviaste A proclamar A sua mensagem Hoje Mais uma vez Volte a questionar E a dizer E a pedir Pai Seja Deus Das viúvas Como sempre Deus dos órfãos Como sempre Dos pobres Como sempre E levante-te do seu trono Para tratar o seu assunto Para que esse povo Esses pobres Esses órfãos Esses viúvas Possam ver A sua Alegria O seu rosto De paz E de consolo Ontem nos adai Que assim seja Que assim seja Esteja conosco Esteja com todos Que querem mudar De facto A forma de viver E também abençoa A nossa terra Enquanto estamos A entrar nessa situação Em que os homens Aguardam Que em África Morarão milhares Nós já pedimos A ti Que decide Que abranda Esta tempestade Para que as nações Poderosas Sejam envergonhadas E saibam que Há um Deus Que protege os pobres Que assim seja O Pungu Kembo 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 Amém Pai nosso que está no céu Amém Aliás Nos nossos corações O Pungu Kembo 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 Levantemos a sua bandeira, e a ela faremos vencer. Cristo, venha e Cristo reina, Jesus Cristo triunfará. Cristo, venha e Cristo reina, Jesus Cristo triunfará. Cristo, venha e Cristo reina. Ela lava o covarde morrer, derralar nosso sangue por Cristo, e no sangue de Cristo vencer. Cristo, venha e Cristo reina, Jesus Cristo triunfará. Cristo, venha e Cristo reina, Jesus Cristo triunfará. Cristo, venha e Cristo reina. E aí